E em Presidente Prudente, veículos abandonados em ruas e avenidas estão sendo recolhidos pela Secretaria de Assuntos Viários. Não tem desculpa. Os carros que ficam na rua por mais de 10 dias são recolhidos pela Secretaria de Assuntos Viários. Segundo a Semave, as denúncias de abandono chegam pelo telefone 156, são analisadas e caso o proprietário não retire o veículo da rua, o guincho entra em ação. O trabalho, iniciado hoje, vai até o fim da semana. Tem o objetivo de evitar problemas com a dengue, por exemplo. Para ter o veículo de volta, os donos precisam arcar com as despesas do guincho e do pátio municipal.